É impressionante que se tem uma coisa que a gente pode sempre confiar na Blizzard é que se tem uma maneira dela decepcionar o jogador, ela vai decepcionar. Vocês vão entender isso depois que vocês assistirem esse vídeo? Porque durante o vídeo eu falo, olha, eu acho que ela vai fazer isso, mas eu espero que ela não faça. E obviamente, menos de 24 horas depois de eu ter gravado esse vídeo, ela fez exatamente aquilo que eu torcia para ela não fazer, mas ela fez, tá bom? É só para deixar claro para vocês entenderem que eu gravei esse vídeo antes da confirmação de que os meus temores iam se tornar realidade. Conhecendo a Blizzard, eu achava que ia acontecer e realmente aconteceu. Bem-vindos a mais uma edição de Blizzard News, o seu programa de novidades da Blizzard Tempest. E galera, o mês está apenas começando, mas está cheio de novidades para os jogadores dos jogos da Blizzard. Novos sets de armadura e de armas, inspirados em cada uma das classes do jogo, Finalmente, data de lançamento do World of Warcraft oficial Hardcore, recompensa do Prime Game do World of Warcraft e do Diablo 4, e também campanha de drops do Baldus Gate 3. Então hoje, galera, vamos falar sobre todas as novidades de World of Warcraft Diablo e também do Baldus Gate. Mas galera, antes de começar a fazer aquele pedido para vocês, porque agora, aqui no YouTube, o mais importante é o engajamento. É quanto mais vocês terão de conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, não esqueça. Deixe o seu like, escreve um comentário e ativa as notificações ali no sininho. Mas não adianta ativar algumas notificações, notificações personalizadas, porque o YouTube não funciona. Tem que ativar no sininho todas as notificações, senão ele não te avisa quando tem vídeo, quando tem nova live, tá bom? Então, não esqueça, galera, gostou do canal, gostou do vídeo, deixe o seu like, escreve no comentário e ativa todas as notificações ali no sininho. Então, galera, o que que está acontecendo? Primeiro, a Blizzard anunciou novos conjuntos de armadura para cada uma das classes de World of Warcraft. Vocês vão perceber, primeira coisa, vocês vão perceber que não é um conjunto de armadura completo. É um conjunto de algumas partes. Não está claro se ela vai lançar as outras partes depois ou se é para ter um campeonato de nudismo no World of Warcraft. Mas vamos lá, galera. Novos conjuntos de classes chegam ao posto comercial. Todos os meses, setembro a dezembro, o posto comercial introduzirá novos conjuntos de transmodificação e novos conjuntos de armas específicos para cada classe. Cada conjunto de armadura vem com três peças, elmo, ombro e cinto. E cada conjunto de arma contém três armas combinando com cada disciplina, exceto druidas com quatro e caçadores demônio com duas. Os itens poderão ser comprados por personagens de qualquer classe para ser adicionada sua coleção de transmodificação. Lembre-se de que somente a classe apropriada poderá usar as aparentes transmodificações dos conjuntos de armas e armaduras. Os conjuntos de armadura estarão à venda por 450 créditos, de comerciantes cada, e os conjuntos de armas terão à venda por 500 créditos do comerciantes cada. Veja o que vem por aí para os próximos meses. Blizzard! Blizzard, Blizzard, Blizzard! Eu percebi a malandragem que você fez aqui. Blizzard, você é muito safado. Galera, é o seguinte. Vocês entenderam o que ela fez? São três conjuntos de classes por mês. O conjunto de armadura é 450 cada um. O conjunto de armas, 500 cada um. Isso é. O conjunto de uma classe custam 950 créditos, armadura e arma. 950 créditos. Quantos créditos você ganha por mês no posto comercial? Mil. Então, é impossível você pegar, não três, mas dois conjuntos de classe. Aí, a gente descobriu de que a Blizzard está preparando para vender esses créditos na loja do jogo. Se a Blizzard me lançar esses conjuntos de armadura e no mês ela vender crédito num bando, vai ser uma sacanagem, mas tão grande com o jogador, mas vai ser... Sabe quando fica a ser evidente que a empresa só está de olho na tua grana? Se ela fizer isso, mas vai ser tão na cara que foi feito só para pegar a grana no jogador. Vocês entenderam? Você, no máximo, vai conseguir pegar o conjunto e as armas de uma classe. Isso sem contar que você não vai pegar mais nada no posto comercial. Vai custar 950 e por mês você ganha mil. Tem meses que a Brisa coloca um pouquinho mais, coloca mil e duzentos, mas você não vai conseguir pegar mais nada no posto comercial. Aí ela vem e vende essa moeda na loja. Se ela fizer isso, anota aí. Meu Deus do céu, vai ser tão na cara. Mas vamos ver os conjuntos, tá? Setembro. Setembro a gente vai ter o conjunto do paladino, o conjunto do sacerdote e o conjunto do ladino. Desses daqui, pelo menos para mim, o do paladino de longe é o mais bonito. Esse aqui do sacerdote é legal porque lembra o sacerdote com o tireno, que tem aquela ilhação com o mar. Mas se você não é o sacerdote com o tireno... E esse aqui de ladino, sinceramente, ficou completamente sem graça. Agora, esse de paladino, apesar de lembrar mais um paladino da Cruzada Escarlate, eu achei bem bonito. Vamos ver as armas aqui, tá? As armas. Mas lembre-se, é uma arma para cada especialização. Então temos aqui o martelo, o escudo e uma massa. Mas peraí, o conjunto é vermelho e a arma é roxa? Armamentos do Vingador da Luz. Clava do Vingador da Luz, massa de uma mão. Martelo do Vingador da Luz, massa de duas mãos. Eu acho que a massa que está na esquerda, eles botaram fora da ordem. A da direita é a massa de uma mão. E a pipa do Vingador da Luz é o escudo. Peraí, cara. A armadura é vermelha e o conjunto é roxa. Não faz o menor sentido, mas beleza, né? Arma de sacerdote. Massa. Ceto do culto indomado, massa de uma mão. Encábulo do culto indomado. Mão secundária. E cajado do culto inominado. Esse aqui, para mim, está bem mais bonito que o do paladino. Mas tudo bem. Diladino. Espadinho de onyx sanguíneo. Espada de uma mão. Fio serrilhado do onyx sanguíneo, adaga. E empalador de onyx sanguíneo, sanguíneo adaga. Está tudo bem de fora da ordem. O espadinho de onyx, a espada é o do meio. E as outras duas são adagas. Desses daqui, eu achei o mais maneiro. Eu achei o do sacerdote, mas tudo bem. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito. O melhor antivírus do mercado. Mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Kodex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta. Porque o Kaspersky não é só um antivírus. Ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo. E proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado, para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa. Tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo. Menos de R$6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAOMS. Importante. O desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Tá bom, galera? Aproveita que é só até o final do mês o Kaspersky ficou maluco. Clica no link e usa o cupom LORDEMOES. Muito obrigado para todo mundo que está usando e muito obrigado para todo mundo que vai usar. Vamos para o próximo. Outubro. Conjunto de armadura. Cavaleiro da Morte. Feio. Demon Hunter. Feio. Druida. Cara, o Druida eu achei bonito, mas não é exatamente que quando eu olho para um Druida eu vejo. Tem essa cara do leão, porque os Druidas têm ligação com os Wild Gods, com os Deuses Selvagens, e um desses deuses é o leão. Então pode ser isso, ou um tigre, né? Desses daqui, cara, eu pegaria o do Druida. Vamos ver as armas, né? Exoesqueleto, saronita, coberto de teias. É o do Cavaleiro da Morte. Chamas do Blasfermador de Natresa, o Cavaleiro de Caçador de Demônios. Vestimenta de Renascimento da Xemênia. O que eu falei, a Xemênia, que é o Deus Selvagem, o leão. Armas. Armas do Cavaleiro da Morte. Espada de uma mão. O Machado Saronita. Machado de duas mãos, esse daqui. E Devoradora Saronita, com Saronita, coberta de teias. Não gostei de nenhum dos três. Demon Hunter. Glaive Alado do Blasfermador de Natresa. Bonita. E Glaive de Guerra do Blasfermador de Natresa. Legal. E de Druida. Garja de Rencemento de Ashmeine. Que é o segundo. Lâmina de Rencemento de Ashmeine, a Daga, que é a terceira. Crescente Rencemento de Ashmeine, o Cajado. E Joia de Rencemento de Ashmeine, que são esses dois Cajados. Esse daqui, não gostei. Acho que o do Druida é o mais legal, né? Novembro. Conjunto de Armadura. Warlock. Apesar de eu jogar de Warlock, esses daqui estão feios. Esse daqui de Warlock está feio. Que é o Socapa do Vigilante... Não, espera aí. Está fora da ordem aqui também. Joias do Chamado Sedutor. Feio. O do Monge é o Socapa de Vilante Possuído. O do Monge está muito bonito. E o do Guerreiro, troféus do Campeão Selvagem, que também está muito bonito. Tem as garras aqui também de um leão. Ou de um tigre. Esse daqui eu pegaria tanto do Monge quanto do Caçador. Eu não pegaria do Warlock, mesmo jogando de Warlock. Armas do Monge. Bem bonito isso aqui. Leque do Vigilante Possuído, do meio. Florim do Vigilante Possuído. O Clajado deve ser esse com a flor. E Barrilete do Vigilante Possuído. Muito legal. Do Warlock. Ranca pelo do Chamado Sedutor. É a daga, é a da direita. Efís do Chamado Sedutor. Mão Secundária, é o do meio. E Caduceu do Chamado Sedutor Cajado. Não pegaria nenhum. Horrorosos. Guerreiro. Glade do Campeão Selvagem. Espada de uma mão. Estripador do Campeão Selvagem. Espada de duas mãos. Então, a espada de uma mão é essa da direita. A espada de duas mãos é essa da esquerda. E espinhos do Campeão Selvagem e Escudo. Eu vou pegar o do Monge. Vocês viram o que a Brilete fez? Se eu quiser pegar a armadura do Monge e do Guerreiro, em uma arma eu não consigo. Ou eu pego duas armaduras ou eu pego uma armadura e uma arma. E dezembro, o último. Esse daqui, então, são quatro. Vamos lá. Do Conjurador. É o Escamas do Acumulador de Prata. Feio. Caçador. Camuflagem do Guerreiro. E o Passo Chifre. Cara, o Conjurador dos Caçadores. Os Caçadores sofrem. Só tem coisa feia, né? Para a Mente do Batalha do Magista. Esse Mago tá legal. E Xamã, iminência do Executor do Kraugua. Kraugua é aquele deus selvagem da... Aquele sapo. Cara, do Kraugua... O do Mago e do Kraugua estão bem legais. Pegaria os dois, né? É óbvio. Cara, é óbvio que a Brilete vai vender os créditos pro pessoal comprar essa aqui. É óbvio. E vai ficar tão na cara que... Mais importante que trazer novos conteúdos pro jogo é você vender coisas na loja. É óbvio. Meu Deus do céu. Vamos lá, para as armas. Do Evoker. Sabe do Acumulador de Prata. Chama do Acumulador de Prata. E voo do Acumulador de Prata. Não gostei de nenhum. Caçador. Orgulho do Guerreiro Passu Chifre. O Arco. Arpoadora do Guerreiro Passu Chifre. Arma de Fogo. Serliado do Guerreiro Passu Chifre. Legalzinha. Uh, ui. Essa do... Meu Deus do céu do Mago tá linda. Cimitar de Batalha do Magister. É a do meio. Sete de Batalha do Magister. E estilhaço de Batalha do Magister. Cara, essas duas aqui tão lindas. E do Xamã. Machadinha do Executor Craua. Pô, Craua não é o sapo? Por que a Machadinha é um lobo? Eu tô trocando. A Craua é um sapo. Eu posso estar trocando, não sei. Garra do Executor Craga. Essa do meio. E salvaguarda do Executor Crauga. Tá? Então, só relembrando. Cada mês vão ter três armaduras. E três conjuntos de arma. Tá? Pra cada uma das classes. A não ser dezembro, que vão ser quatro. E vai ser impossível você pegar todas, se você quiser. Mas, galera. Nós também temos, finalmente, a data de lançamento do World of Warcraft. O clássico hardcore. Que ele vai chegar pra gente no dia 24 de agosto. E é óbvio que vai ter cobertura completa aqui do canal. Com live, com maratona. Dia 24, jogando. Assim que abrir o servidor, vamos ficar jogando sem parar no hardcore oficial clássico. E quem quiser jogar com a gente, a gente vai criar mal de trovão, sem estresse, sem preocupação. Só pra gente se divertir jogando o World of Warcraft clássico hardcore. Tá bom? Então, a partir do dia 24 de agosto, live e lançamento dos servidores oficiais do World of Warcraft clássico hardcore. Agora, galera. Também queria falar com vocês, antes de falar sobre a recompensa do Prime Game, falar sobre os Twitch Drops. O que são os Twitch Drops? São aquelas recompensas que você recebe só por você assistir a uma live. Em dia 3, nós teremos o lançamento de um dos jogos mais esperados do ano, que é o Baldur's Gate 3. Que é um RPG super tradicional, que eu adoro. E eu vou estar fazendo live, maratona, no dia 3 do lançamento do Baldur's Gate. E todo mundo que assistir, duas horas da minha live, vai ganhar esse conjunto de armadura, inclusive com uma cueca e uma calcinha. Sim, tem cueca e calcinha pro seu personagem, além de uma calça, uma camisa e sapatos. Tá bom? O que você vai ter que fazer? Dia 3, na minha live do Baldur's Gate, basta você assistir duas horas pra você ganhar cada peça de armadura aqui no canal. Beleza, galera? Então não se preocupa que vai ter maratona, vai ter live do Baldur's Gate aqui pra vocês, tá bom? E galera, nós também temos o Prime Game. O que é o Prime Game? É o serviço de assinatura da Prime, da Amazon, em que você assina e todos os meses você ganha recompensas. Você tem frete grátis, frete mais barato. Você tem acesso a todo o catálogo de filmes e séries do Prime Video. Você tem músicas grátis e você também tem o Prime Game. Você paga uma vez e você tem tudo isso. E todo mês você tem jogos grátis e itens para jogos. E esse ano a gente tá tendo todo mês itens pra Diablo e itens pra World of Warcraft. Desse mês, o item pra Diablo são quatro níveis do passe de batalha. É isso mesmo, quatro níveis do passe de batalha. Como assim, Codex? Você vai na Prime Game e na hora que você resgatar do Diablo 4, se você tá no nível 4 do passe de batalha, você vai automaticamente pro nível 8 e você ganha quatro níveis. Só isso. E no World of Warcraft, o que você vai ganhar? Você vai ganhar o lindo porquinho de prata. É o mascote que todo mundo que tiver o Prime Game vai lá no site do Prime Game, você linka a sua conta do Prime com a batonete e você vai ganhar automaticamente na sua conta esse lindo porquinho de prata pra você usar pra você brincar com seus personagens. Tá bom, galera? Então, tem o Prime Game, você ganha quatro níveis do batalha do Diablo 4 e o porquinho de prata também pra sua conta. E lembre-se, se você tem o Prime Game, todo mês você tem uma assinatura que você pode dar pra qualquer streamer lá do Twitch. Se você quiser oferecer no meu canal, eu vou agradecer pra caramba pra todos vocês. Tá bom, galera? É isso. Tá? Vamos ver se a Blizzard vai fazer realmente a malandragem de colocar todos esses sets e colocar sem querer querendo vendendo o bando na loja ou será que ela quer que os jogadores realmente não consigam o pegar e ela não tá pensando na carteira, no dinheiro do jogador? Vocês confiam na Blizzard ou você acha que ela tá fazendo isso tudo pensado pra tentar vender os créditos para os jogadores? Tomara que ela não faça isso. Mas, vamos ver. É isso, galera. E pra terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. Primeiro, vocês estão empolgados com o Clássico Cardcore? Vocês pretendem jogar o Clássico Cardcore ou vocês não estão empolgados? Segundo, vocês gostaram dessas armas e dessas armaduras? Qual das armaduras vocês mais gostaram e qual que vocês não gostaram? Terceiro, vocês acham que a Blizzard vai vender moeda, crédito do comerciante, do pôs de troca, nesses meses, e foi por isso que ele colocou a armadura ou vocês acham que não? É tudo engano. A gente tá pensando muito mal da Blizzard. Ela nunca fará isso. Ela sempre vai se preocupar muito mais com a qualidade do jogo do que com a grana com a carteira do jogador. O que vocês acham que vai acontecer? Escreve aqui embaixo, deixe comentário, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe comentário que vocês estão aqui embaixo, só pra saber o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.